11 países da região Ásia-Pacífico lançaram neste sábado as bases de um ambicioso acordo comercial que não terá os Estados Unidos, depois que Donald Trump decidiu retirar seu país do Trans-Pacífico no início deste ano. Outra grande potência econômica, a China, não foi convidada para esse acordo, negociado durante o Fórum Econômico Ásia-Pacífico em Danang, no Vietnã. A decisão de Trump no começo do ano de deixar o Acordo Trans-Pacífico, o TPP, surpreendeu muitas nações. Mas 11 países restantes do TPP – Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru e Vietnã – decidiram não desistir e avançaram nas negociações. Nesse sentido, o México assinou em Danang, junto com outros dez países, um documento que estabelece as bases para o ambicioso tratado comercial, agora chamado de Acordo Trans-Pacífico abrangente e progressista. As negociações são complexas e, nas últimas horas, as delegações deram versões contraditórias sobre o andamento das discussões. Na quinta-feira, o Japão anunciou que houve um acordo, o que foi negado pelo Canadá. E na sexta-feira, o governo chileno atribuiu o freio aos avanços nas negociações ao Canadá e seu pedido para incluir no texto artigos sobre a internet e a propriedade intelectual que não estavam nos debates. O governo canadense afirmou neste sábado que há várias questões pendentes, mas assegurou que o acordo incluiria aspectos ambientais e de proteção dos trabalhadores. O 1970-1912, O que é isso?